Olá, estudantes! Como estão vocês hoje? Como vocês estão hoje? Espero que vocês sejam todos bem. Aqui é a professora Elayne, de unica inglesa. Nós vamos dar início a mais uma semana proposta pelo PET. Então, nós estamos aqui com o PET do nono ano, plano de doutorado nono ano. Vamos à nossa semana, semana 3. Vamos lá, passando aqui. Semana 3, chegamos. A unidade temática que nós vamos dar essa semana é Prática de Leitura e Novas Tecnologias. O Objeto de Conhecimento e Informações em Ambientes Virtuais. As habilidades são essas aqui. E agora nós vamos ver a atividade. A presente atividade é baseada no texto jornalístico, que nos oferece ricas possibilidades para a formação do leitor proficiente. O título ou manchete informa sobre o teor da notícia. O lá de abaixo do título, constando de uma linha ou duas, é outro resumo da notícia para atrair o leitor. A foto também ajuda muito na compreensão do texto. A abaixo da foto aparece em letras bem pequenas a legenda. Então, nós estamos aqui. Nós vamos trabalhar o texto analítico, continuar trabalhando o texto analítico. Nós já começamos a fazer isso no início do ano, né? E vimos essas duas semanas passadas agora sobre isso, né? E agora vamos ver mais uma semana com o texto jornalístico, tá? Aqui nós temos uma imagem, né? De uma página de jornal, de Times. Aqui nós temos um link que vai falar do nosso assunto que nós vamos ver hoje. Abaixo, texto abaixo, tá? Esse texto aqui, ó. A gente vai trabalhar ele. Cox Child Laborers, tá? Eles vão linkar aqui no patch de vocês, quando vocês estiverem logados na internet. Eu vou postar esse vídeo para vocês também no WhatsApp, para vocês estarem assistindo, tá? É um documentário. Vocês vão estar assistindo também esse documentário. Aqui nós temos o texto. Nós temos uma imagem, tá? Um menino. Aqui, ó, Laborers. O que será que está falando? Eu uso o recurso do tradutor para estar ajudando vocês, tá? Aqui nós temos um texto também. Chocolate is a product of the cacao bean. Então, nós temos aqui algumas palavras que vocês já conhecem no chocolate. Ó, climates, tropical, commune, ó. Palavras fáceis de identificar o significado delas. Temos aqui a continuação do texto, do texto. Então, nós vamos agora para a atividade. Depois que vocês lerem o texto, de marcar o que vocês conhecem, o que não conhecem. Depois também de traduzir o texto também. Vocês vão ver aqui, ó. Ó, na legenda que acompanha a foto, aparece o seguinte texto. Tá, esse aqui, ó. Behind the much of the world, chocolate is the work of thousands of impoverished children of West African cocaus farms. Então, essa aqui é a frase. O adjetivo em negrito é uma palavra cognata. Tá, então esse adjetivo aqui em negrito é uma palavra cognata. Palavras parecidas com o português. Já falei com vocês sobre essas palavras cognatas. Deu um sinônimo para ele em português. Então, a palavra em português é sinônimo dessa palavra aqui. Então, vocês vão pegar ela, vão traduzir, né, vão pegar esse texto aqui, usar o tradutor, traduzir e ver que palavra que você pode colocar que seja sinônimo em português. O tema do texto, ou seja, a ideia mais importante que ele transmite é... Então, se você observar o texto, você vai ver qual que é a ideia mais importante. As fáceis na África Ocidental fornecem grande parte do cacau para as grandes fábricas, como a Nestlé, Eraché e outras, grande parte do chocolate com o que consumimos é proveniente do trabalho escravo de crianças na África. A Costa Marfim e Gana fornecem 70% do chocolate consumido no mundo. As empresas grandes, como a Nestlé, Eraché e outros, prometeram há uma década para parar com o trabalho infantil relativo à produção de chocolate. Então, assim, vocês vão ter que traduzir o texto, né, identificar aqui o que ele está falando aqui nesse texto, assistir o documentário, ver o que ele está falando nesse, né, no texto todo, nos fragmentos todos do texto, para responder essas questões aqui, ó, marcar. Qual que é a ideia mais importante do texto? O que vocês vão, o que vocês acham? Três. A reportagem foi publicada no jornal de Washington Post. Em qual data? Consulte o texto e ache a informação solicitada. Então, eu vou achar lá no texto. Atividade 4. Tire do texto cinco palavras cognatas para escrever em português. Então, vocês vão voltar lá no texto. Eu vou achar cinco palavras cognatas e vou escrever. Então, o nosso texto é todo esse aqui, ó. Tá, ó. Todo esse aqui, ó. Tá bom? Isso é tudo aqui. Aí, vocês vão responder no caderno, me enviar. E prontinho. Tá facinho. Só isso pra hoje. Abraço pra vocês. Fiquem bem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.